Ajeitou, vem o Roberto Carlos, chegou dividindo, chegou rasgando com ele, ganha mais uma ali o time do Rio Claro com o irregular ali o Edu Salles. A gangue está em campo. Lá vem o Rio Claro, boa bola tocada para o Odair Lucas, o goleiro vacilou. O Roberto Carlos, o Roberto está sinalizando alguma coisa, vai chegar antes. Sete partes para cima, o Yale puxa a jogada por dentro, tentou o passe na direção do Roberto Carlos que estava ali de centro. Chegando o dentinho, que é indiscutível. Mais uma vez o Marcelo Matos dominando, botando o Yale para correr. Foi muito forte o passe do Marcelo para o Yale, boa recuperação do Odair Lucas. São os próximos jogos, também tudo da Série A2 do Campeonato Paulista, União Barbarense está lutando pelo acesso. Tudo amanhã no EPTV Esporte para você a partir do meio-dia. O Gil, a bola vai de novo lá para a direita, olha o Ramazotti, foi travado na hora do chute. Não estava por ali, o Edu Salles acabou desarmado. O Odair espirrou aqui para o lado direito. Vai chegando no apoio, o Odair colou para dentro da área do Salles, foi para o chão. A bola voltou de novo, o Odair pegou mal, olha o toque de cabeça para dentro do gol, o Edu Salles tirou. Veja o Luciano, veja aí o Odair Lucas, ele na verdade é o terceiro zagueiro, só que ele está vindo jogar de lateral aqui, porque o Ala foi expulso mesmo sem pegar na bola. Olha o Odair, leva jeito, vai tentar chegar no fundo, foi bloqueado, vai com a bola aqui no ataque, o Rio Claro tenta encontrar o caminho, 44, olhou lá para a área, o Odair, lá vem cruzamento, vai subir o Edu Salles de cabeça. Essa pegola, volta para o Odair Lucas, outra vez a tentativa é com o Luiz Fernando aqui pela esquerda. Boa passagem do Odair, chegou livre ali pela meia direita, tocou por dentro, Osni, voltou o Odair por cobertura, meteu para fora. Dois jogos hoje, o próximo, que torcer por duas derrotas do Santos, o Santos tem um jogo duro amanhã com o São Caetano no ABC, sozinho ali, dividida forte, deu legal. O jogo empolgante, emocionante, a casa do Rio Claro, mas o Bragantino, mesmo jogo. O Nuno Gomes, tentou um passe no Frontini, o trabalho vai ficar com o Odair. Não está bem. O Odair, coloca a bola pela linha de lado, é, e o levantamento, pode pintar o segundo, acabou tropeçando no lance o Frontini, e o Anome na marcação do Bragantino, o time do Rio Claro. O Odair, empolgou a marcação, mais atrás, o Odair, fica sem opção, lança na grande área, a chance do Rio Claro, o levantamento, fechou os dias de cabeça. Mas o último passe foi um horror. Olha o Bragantino descendo, chegou o Odair. Prefere abertura de jogo, vem o zagueirão, virou, literalmente, lateral agora o Odair. Faz bem a finta, em cima do Léo Jaime. E aí, temporariamente, ocupa quadros do que os do Bragantino, né? O Santo André e Corinthians. Isso, tá feio. Passe à frente, Frontini, olha aí, chegou cortando, entra na bola. Recebe Frontini, tentou um passe. E foi pra ela, o Sidney, bem colocado, já tava em cima. E aí, fechou completamente qualquer chance de finalização do final. A edição legal do Tinga aqui pela esquerda, balançou, levou pra cima do Odair, foi bem na marcação ali, o zagueirão, o Odair. Faz o toque pro Marcos Rocha. Balançou, levou na frente da marcação, o Odair apareceu bem, girando ali, desarmando o Marcos Rocha. No Portugal, boa bola pro Camisa 7. Tá dentro da área, foi pro chão, deu um salto ali, que beleza. Uma acrobacia, pirão pra corrida do Finazzi, chega bem o Odair ali, aparecendo, girando em cima da marcação do Finazzi. E saindo, dominando a bola ali pela direita. Confirmando pra você, saída do Danilo Portugal, uma entrada. Fez o passe de lado, pro Vicente, já chegou a bola no Tinga. Odair na marcação, Tinga é desarmado ali pelo Odair. Marcos Rocha, lançamento lá pro Finazzi. Sobe pra cortar o Odair. Cavadinha, tenta encontrar o Finazzi. Ele briga pela bola, chega primeiro Odair, gira, bate pra fora. Há uma bola de futebol utilizada nas partidas do Paulistão 2010. Acesse já o novo site, www.sócio.upfc. Penta puxar o Moji à frente. Passou da bola o Zulu. Rebate Odair. Chances de gol, e o time do Mojimirim jogou no seu esquema habitual. Esperando o time do Rio Claro, tentando as saídas no contra-ataque. Mojimirim foi mais perigoso. Luiz Mário fez o levantamento. Chega cortando o Odair. Essa equipe do Rio Claro, uma vitória em frente da equipe do Palmeiras. Portuguesa vai chegando no campo de ataque, situação de gol. Luiz Ricardo. Liga na cobertura do Vinícius, faz o corte. Ataque sempre veloz, Luiz. Ricardo tentou achar o Luiz Carlos. Fabrício. Jogou na área. Bate novamente Luciano. Passe Belo, passe Belo, passe. Preto Costa na frente. Liga a cobertura agora do Luiz. Everton. Liga a chegada do Luciano. Limpo o lance. Zaveiro do Rio Claro. Comigo vai, contigo tentou um cruzamento pro Luiz Carlos. E com a zaga. Luciano tocando aqui na direita pro Odair. Lenny tocou lá dentro pro Robert. Tenta sair jogando aí, Odair. Fala bateu na cabeça do Walker. Esse é o Odair. Coloca pela lateral. Coisa tava feia ali, Odair meteu pra fora. Hiverte. Odair. Levantou lá pro... Segunda do Bem Amigos. Nove da noite. No musical, Simoninha e Max Castro. Odair levantou. Esse é o segundo colocado. Santo André que ontem ganhou da portuguesa dois a zero. É um jogo diário. Levantamento do Eduardo. Subiu o Robert. Odair subiu com ele. Chega bem ali pela direita o Enio. Topou pro Lene. Travado. O gol. Que representou a vitória do Monte Azul depois dos quatro... Em Rio Claro. Foi mal ali o Lene. Tira de lá o Odair. Chegando lá pela esquerda o Eduardo. Chegou também o Odair. Como o volante adiantado. Depois desse lance eu falo. Aí não aconteceu nada. O jogador... Leiton Xavier. Bate na bola o Odair. Que armou aí o árbitro. Vai Mazinho. Por baixo o Odair Lucas. Funcionou o Mazinho. Odair Lucas na marcação. Balançou o corpo. Tentou a finta. Foi desarmado parcialmente. A recuperação do Fernandinho. Toque a frente de presente pro Odair Lucas. Ajeitou o Ricardo Bueno. Tirou de trás o Odair Lucas. Neste campeonato paulista. Tirou o Odair Lucas. De lado pro Odair Lucas. Partiu. Olhou pra área. Vem cruzamento. Bola pelo alto. Mirim. Como dizia o Cláudio Coutinho. Cruzamento pra área. Tirou de cabeça. Odair Lucas completou o... Já tocou no meio pro Everton. Recebeu o João Paulo de novena velocidade. Aparecendo o William Alves. Pra cubiculdade. Mas ficou com a bola. Odair Lucas. Vai pra cima o Lucas. Tem condições de jogo. Mirandinha. Puxa o jogo. Fica lá atrás. Tentando a velocidade só do Mirandinha. E deixando o Osnitz isolado. Lá com dois, três. Vai lá atrás. Odair Lucas. Segura a bola e acaba com o problema. Odair Lucas. Alto e fez a defesa. E rapidamente. Colocou a bola em jogo. Bola levantada ali pro Vanderlei. Bruno Recife chega ali. O Vinicius tá um chiltão pra frente. De pé na direita. Comando do Vanderlei no Xemburgo. Verdade. Jogaram juntos ali sim. Aí o São Caetano. Vá riscar de fora. Bateu no Vinicius. Bateu no Xemburgo. 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 Amarelos. Essa é uma preocupação da equipe do Rio Claro. Que nas três partidas. Entendi. Você entender até agora. E acredito que o... Não deu um pênalti. Claro, né? No primeiro tempo. E marcou um pelo... Ou seja, tá na cara agora que o time do Rio... De novo. Bala pelo alto. Forta defesa. Foi jogado futebol japonês. Do Rio Claro. O Washington vai pra gente nas finalizações. Marcelinho Paraíba não domina a recuperação do Rio Claro. E a partida do Adair Lucas projetou-se ao solo. Devolve, lança. Adair Lucas domina no peito e sai jogando pela direita com o... O Charlson assim como foi o do Marcelinho Paraíba no campeonato. Deu de presente pro Alessandro Paraná. Marcelinho Paraíba-São Paulo. O cruzamento é pro Marcelinho Paraíba. Tira o Adair Lucas. Para o cruzamento. Correu o Léo Lima na grande área. Tirou por baixo o Adair Lucas. Boa bola do Murilo Silva. O Adair Lucas. Murilo Silva partiu na ponta. Tentou o cruzamento. Sertãozinho. Fazendo o corte. Tirando. Grãента. T MRDeus prova. Arrela. Tainou, t-filando e t-ar. Tainou.